Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para o meu canal do YouTube. Já te convido, se você gostar, é claro, se inscreva no canal, dê um like e me conta como é que está a trajetória, a preparação para o exame de ordem. Quero muito saber, quero muito te conhecer, quero interagir com você e quero poder ter a oportunidade de ser o seu treinador no exame de ordem para a gente vencer a primeira fase e depois só pensar em segunda fase. E eu faço questão de te entregar essa carteira, me permita ser o coadjuvante dessa sua história de muito sucesso. Vamos lá, vamos então hoje para uma super dica, é hora de dica, uma dica muito importante em direito de trabalho para você fechar e conseguir seis pontos em trabalho. A gente vai falar sobre equiparação salarial. Quando a gente fala em equiparação salarial, é o artigo 461 da CLT, mas basicamente a gente tem que vir trazer essa ideia para a nossa mente. João e Ana trabalham na mesma empresa, para o mesmo empregador, durante o mesmo tempo, na mesma função, mesma perfeição técnica, mesma... Enfim, preenchendo basicamente vários requisitos e a gente indaga se a relação entre empregado e empregador, ela só pode ser uma relação meramente contratual, por que o João ganha R$ 3.000 e a Ana ganha R$ 3.500? Por quê? A gente já pensa aqui em falar em equiparação salarial. Nós temos dois sujeitos, dois personagens e cuidado com as nomenclaturas em prova. É o paragonado e o paradigma. Quem é o paragonado? O paragonado é o autor, é o requerente da ação de equiparação salarial, ao passo que o paradigma é o empregado modelo. No meu exemplo aqui, o paragonado é o João, que ganha R$ 3.000 e o paradigma é a Ana, acho que foi a Ana um exemplo que eu dei, né? Que ganha lá os R$ 3.500. Então, como eu disse, pensou em equiparação salarial? É o artigo 461 da CLT que diz assim, vamos para a tela aí. Veja, olha aqui os requisitos em trabalho de igual valor, começa assim, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Beleza. E o que seria esse trabalho de igual valor? A própria CLT fala no parágrafo primeiro. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. E diferença de tempo de serviço na função não seja superior a 2 anos. Hum, tem coisa para a gente comentar aqui bastante. Primeira coisa aqui, vamos colocar, vamos nos ajustar primeiro, né? De acordo com o próprio dispositivo aqui. Idêntica função, todo trabalho de igual valor. O que é trabalho de igual valor? O prestado tem que sempre se basear nisso, tá gente? No texto da lei mesmo. O prestado com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. O que isso quer dizer? Pois, se a Ana entrega um trabalho impecável, perfeito, isso justifica ela ganhar mais. E o João entrega um trabalho todo lambão, sujo, rasgado, de qualquer jeito, justifica ele ganhar menos, né? Por ele ter se mandado embora por desídia. Mas esquece por enquanto as hipóteses de faltas graves aqui. Vamos seguir, vamos caminhar na equiparação salarial. Da mesma forma, se os dois têm os mesmos insumos, por que que a Ana consegue fabricar 100 pares de sapato por semana? E o João só consegue fabricar 70, 80, enfim. Então, óbvio que a produtividade dela é maior, o que justifica ela receber mais. Agora, um fato interessante é o seguinte. Além disso, o legislador reformista trouxe aqui mais um requisito. Que é não só pensar no tempo da função objeto da equiparação salarial, que não poderia ser superior a dois anos. Isso já existia. Agora também, vamos falar de tempo de serviço, tempo de casa, que não pode ser superior a quatro anos. Antigamente, a gente só falava o seguinte. Qual é a função da equiparação salarial que está sendo discutida? A de professor. Beleza. Eu sou professor de direito do trabalho no SES, por exemplo, há cinco anos. Você que entrou agora no SES para dar direito do trabalho, quer dizer, tem muito mais tempo que você, justifica ganhar mais e você que ganha menos. Justifica? Sim. Porque o tempo na função objeto da equiparação salarial é superior a dois anos. Então, não há o que se falar em equiparação salarial. Só que agora, a gente fala só mais nesse tempo de função. A gente fala também em tempo de casa. Olha, eu entrei no SES como office boy. Fui estudando, subindo, subindo, cheguei a professor. Então, já tenho já dez anos de casa. Você tem só um ano de casa, dois anos de casa, enfim. Não é só o tempo na função. Hoje, eu vejo também o tempo de serviço, o tempo de casa, não superior a quatro anos. Então, mais um requisito trazido aí pelo legislador. Então, primeira coisa. Função idêntica. Pouco importa a nomenclatura dos cargos. Se a função é idêntica, isso é ponto para equiparação salarial, já que os requisitos são todos cumulativos. Não posso ter ausência de nenhum requisito. Trabalho de igual valor, já falamos. Igual produtividade, mesma perfeição técnica. Mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Isso quer dizer o seguinte. Eu não posso mais me equiparar com uma outra filial. Ah, mas uma outra filial. Não importa. O legislador reformista diz. Mesmo empregador no mesmo teto. No mesmo estabelecimento. Então, duas agências. No mesmo banco. Na mesma rua. Não pode se falar em equiparação salarial. Só em relação àquele estabelecimento. Aquela agência. Tempo de serviço. Tempo de casa. Não superior a quatro anos. E tempo na função. Não superior a dois anos. E temos um outro requisito também agora. Que é a simultaneidade. Ou a contemporaneidade. O que isso quer dizer? Não importa o tempo da ação de equiparação salarial. Se paragonado. E paradigma estão trabalhando juntos. O que importa é saber se em algum momento eles trabalharam juntos. Requisitos cumulativos. Requisitos. Já digo aos navegantes. Que vão totalmente dificultar. Ainda mais. Você ter uma procedência no pedido de equiparação salarial. O que já era muito difícil. Agora fica praticamente impossível. Essa é a grande ideia. Bom, eu vou dar um exemplo. Para ficar muito claro. Em relação a esse tempo de casa. Que vocês podem confundir. Eu não quero que vocês confundam. Então, vamos imaginar. Aqui o João. Vou colocar aqui. O nosso empregado. Vamos imaginar que o João. Acabou de ser contratado. Como professor. Direito do trabalho. Tá? Beleza. E ele recebe um salário. Para ficar. Uma conta bem clara. De mil reais. Ok? Ok. Por sua vez. A Maria. Maria está aqui. Que exerce a mesma função de professora. Também é professora de direito do trabalho. Só que apenas seis meses. Há seis meses. Ela é professora de direito do trabalho. E ela recebe mil e quinhentos reais. Ok? Agora, antes de ser professora. Veja. A Maria já trabalhava na empresa. Há cinco anos. Como secretária. Então, ela está há cinco anos como secretária para o mesmo empregador. Tá aí. Então, nessa hipótese. Apesar da Maria e João exercerem a mesma função. Professor, professor, professor. Com diferença inferior a dois anos. Que foi aqui. Há seis meses. É inferior a dois anos. Claro. Mas Maria já tem tempo de serviço. Tempo de casa. Há cinco anos. Mais de quatro anos. Superior a quatro anos. Em relação a João. Então, não tendo esse empregado direito a pensar em equiparação salarial. Foi o que eu disse. O que já era muito difícil, se torna mais difícil ainda. Tá bom? Agora, cuidado. Existem fatos que impedem a equiparação salarial. E um dos fatos que impedem é se a empresa tiver plano de cargos e salários. Os cargos, né? Plano de cargos e salários. Quadro de carreira. Isso vai ser um fato impeditivo para a ação de equiparação salarial. Antes da reforma trabalhista, não bastava só ter o quadro de carreira. Tinha aqui um ônus para a empresa. Que era homologar, chancelar esse quadro de carreira perante o Ministério do Trabalho. Hoje, não tenho mais Ministério do Trabalho. Não tenho nem mais essa obrigatoriedade. Basta que o empregador, a presente, ofereça uma folha comum a quatro, né? Dizendo que é o plano de cargos e salários. Que, apesar dos empregados preencherem os requisitos da equiparação salarial, isso impede, isso afasta o pedido de equiparação salarial. Olha lá o artigo 461, mas agora no parágrafo 2º. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoa organizada em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários. Dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Então, não tem que homologar nada em lugar nenhum. Apresentou o plano de cargos e salários, apresentou o quadro de carreira, isso já afasta o pedido de equiparação salarial. E essas promoções, antes da reforma trabalhista, tinham que ser por antiguidade ou por merecimento alternadamente. O único critério afastaria o plano de cargos e salários. E agora? Pouco importa. O empregador escolhe. O dificultou muito. Ou vai alternar antiguidade e merecimento, ou apenas uma forma fica a cargo do empregador. Olha lá. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um desses critérios, dentro de cada categoria profissional. Então, o que já era muito difícil, agora fica mais difícil ainda. Um outro fato impeditivo para equiparação salarial é se o empregado for o empregado readaptado. O empregado readaptado em uma outra função, apesar de ganhar o mesmo salário, ganhar até mais, Então, eu era gerente do jurídico. Sofri um acidente, fui readaptado, e agora eu sou ascensorista com o mesmo salário como gerente jurídico. Qual é o meu salário na empresa? 15 mil. Pô, peraí. Um ascensorista, ele não recebe os 15 mil. Agora eu sou ascensorista, fico lá nos elevadores. É o que deu para mim. Qual o problema? Mas ganha o mesmo salário. Ora, aqueles demais ascensoristas podem entrar com uma ação de equiparação salarial? Não. Por quê? Porque eu sou um empregado readaptado. E o empregado readaptado em nova função não serve de paradigma para uma ação de equiparação salarial. Ele não serve de modelo. É o parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de doença física, deficiência física ou mental, atestado por órgão competente da Previdência Social, não servirá de modelo de paradigma para fins de equiparação salarial. E o parágrafo 5º, que é a contemporaneidade, que já era um requisito doutrinário, inclusive que a OAB já cobrou no passado, agora previsto no texto da CLT. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então, aquela cadeia de paradigmas que existia com a súmula 6 do TST foi atingida pela reforma trabalhista, nem vou explicar isso, que é perda de tempo, que não tem mais. Não temos mais aqueles paradigmas remotos para você utilizar. Tá bom? Tem uma súmula muito importante quando o tema é equiparação salarial, que a FGV gosta muito, tem paixão por ela, que é a súmula 159, que fala o seguinte, se for substituição de função, você está substituindo alguém na sua empresa, você vai ter direito ao mesmo salário daquela pessoa. Agora, se o cargo daquela pessoa foi vago em definitivo, você é convidado e passa a ocupá-lo, não há o que se falar em equiparação salarial. Você não vai ter direito ao mesmo salário. Por quê? Porque em nenhum momento vocês trabalharam juntos, vocês não preencheram os requisitos. Você simplesmente substituiu, foi lá substituindo, nas férias inclusive, como fala a súmula 159, ganhou o mesmo salário. Beleza. Passou, você voltou. Vagou o cargo em definitivo, o empregador te chama para ocupar em definitivo, você não tem direito assegurado ao mesmo salário daquele antigo empregador. Não há o que se falar, obviamente, em equiparação salarial. Olha lá, súmula 159. Enquanto perdurar a substituição, que não tem a caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. E tem dois. Vago o cargo em definitivo. Vagou. O empregado que passa ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Então, duas situações bem distintas. Fiquem muito atentos quanto a isso. Quer fechar? Quer gabaritar a prova de direito de trabalho? Quer começar do zero comigo? Dessa forma didática, clara? Então, vem comigo. Eu tenho um curso atualizadíssimo, começando do zero, direito do trabalho. Todas as aulas postadas com material em PDF também, tudo postado. Com mega desconto para você. Basta você mirar, mirar a câmera do seu celular agora nesse QR Code, que você vai entrar direto no nosso começando do zero, direito do trabalho. Ah, tem um espaço só nosso. Nossa mensagem, nosso fórum de dúvidas, que eu vou sanar todas as suas dúvidas. Vamos seguir juntos, caminhar juntos, para você fechar, gabaritar a sua prova de direito do trabalho. Começando do zero, direito do trabalho, estou te esperando. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueça, é claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!